O suspeito chegou à delegacia no começo da tarde O início das chamas foi registrado por uma câmera de segurança Em pouco tempo, o fogo chamava a atenção dos motoristas que passavam pelo local Os bombeiros chegaram por volta de 5 da manhã E em pouco tempo conseguiram controlar o fogo Ao chegar no local nós encontramos incêndio Tanto no círculo central do viaduto quanto na base da trincheira Em uma das laterais E a nossa equipe conseguiu fazer a extinção imediata Só que já também de imediato verificamos que houve prejuízo na estrutura Principalmente da ponte sobre a S1 E por isso foi necessária a interdição Tanto da trincheira quanto da ponte Para evitar maiores prejuízos Assim que as chamas foram controladas Técnicos da defesa civil estiveram no local Para avaliar o tamanho do prejuízo Como o fogo atingiu os pilares do viaduto A estrutura deve passar por avaliação Após a retirada desse material Nós teremos a visão melhor da estrutura de concreto armado E juntamente com um técnico do CREA Especialista em estrutura de concreto armado Nós vamos analisar a estrutura do viaduto E assim verificar se houve dano ou não A Secretaria de Infraestrutura já acionou a Polícia Civil Para investigar as causas do incêndio Segundo o secretário, o viaduto não corre risco de desabamento Já que a estrutura não foi comprometida Estivemos com dois técnicos hoje da Secretaria de Infraestrutura Que junto comigo e com algumas pessoas também ligadas A área de engenharia civil Fizemos um amplo trabalho no sentido de verificar Todas as questões técnicas E contamos também com o apoio de um consultor Que é uma pessoa muito especializada aqui na nossa cidade Para que nos trouxesse as considerações Ou de comprovação ou de algum dado a mais A apresentação parece que realmente houve um grande evento Mas na verdade o fogo não foi de grande intensidade O que nos deixa mais tranquilos com relação a própria estrutura O prefeito Rogério Cruz visitou o local para verificar os estragos Nos estúdios da Record TV Goiás Ele falou sobre o impacto do fogo na estrutura Aparentemente essa parte mais escura que fica É por causa do tipo de fumaça que foi espalhada Pelo tipo de produto que incendiou Então a fumaça preta escurece, é normal Mas não significa que o afetar da estrutura foi grande Até que os laudos fiquem prontos O trânsito no viaduto e na trincheira deve ficar interditado O único trecho liberado é o da rotatória do viaduto Quem precisou passar por ali teve que ter paciência Quem vem do centro para Serrinha, qual o caminho alternativo da 85? Subir aqui a T1, com a T4 ou a T2 que complementa com a T5 Mas isso também pode congestionar ao longo do dia Não tem obra lá não, pode congestionar ao longo do dia Se você está com o aplicativo, ele vai te direcionando para caminhos alternativos Distribuindo trânsito na cidade Obrigado Educam Obrigado